O grupo de operações especiais da Polícia Militar chegou a este local no Parque Santa Rita, próximo ao Cefete, por meio da denúncia deste homem, que teve o carro furtado no mês passado no Tocantins e havia contratado um detetive. Eu paguei um rapaz que andasse 24 horas aqui em Imperatriz, verificando os ferrovéios e a oficina isolada. E eu tive a felicidade do rapaz localizar e entrou em contato comigo. É uma pessoa de minha confiança que fez esse trabalho e tivemos o êxito de encontrar essa caminhonete. O veículo, uma caminhonete, já havia passado por adulterações. Inclusive até a carroceria foi trocada, que é a carroceria dele, é uma que tem ali de madeira, que foi pintada, era branca. E ele trocou a carroceria também. Já foi modificada, já estava pronto para sair, já estava funcionando, já estava no jeito de sair. Segundo o responsável pela oficina, a caminhonete foi trazida por um homem que ele conhece apenas por Chiquinho. Já com a carroceria adulterada. Mas ele não conseguiu explicar por que a carroceria original também estava em seu poder. Ele primeiro trouxe um carro pequeno, eu fiz um retoque legal, né? Aí depois ele trouxe uma caminhonete azul, eu fiz um retoque na caminhonete azul dele. Aí ele, beleza, sempre me pagou legal, né? Porque você vê a minha situação, ele me deu o papel. Ele disse, olha aqui o papel. Então o documento diz assim, ó, esse papel é uma declaração, mas eu perdi o documento. Perdi o documento, aí estou fazendo o documento. Pronto, só isso que deixou. Depois ele deixou ela, ele disse assim, tem lugar para mim guardar uma carroceria de madeira? Eu disse, tem. Mais de 70 para-choques foram encontrados no local, além dessa caminhonete que foi produto de furto. A polícia já trabalha com a hipótese de participação de mais pessoas, já que o próprio responsável pela oficina citou alguns donos de garagens e também despachantes. A parte da apresentação na delegacia é possível também envolvimento, né, dessas pessoas despachantes, né? É uma fragilidade do sistema em se conseguir documentos falsos, né, adulterados. Então, mais a gente tem que se caminhar para a investigação. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que a polícia estoura a oficina de desmanche de veículos em Imperatriz. Na semana passada, dois homens foram presos, acusados de roubar veículos no Pará e venderem as peças aqui na cidade.